Quero ter o celular de dormir, é? Vai ser o teu celular, é? É? Pai! Chama o papai Tu quer ir pra onde? Tu quer... Tu quer pro shopping? Quer? Pra onde? Fazer o que no shopping? Brincar com biquedo É... É no shopping É no shopping O que que faz no shopping? Lá... Lá no shopping O que que faz no shopping? Tem biquedo Tem... Eu to brincando de cavalo Os cavalo assim Comprar, comprar Assim Assim Vejo cavalo Vou pro shopping pai, vamos Pai, vou pro shopping Pai 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 Pai